Olá pessoal do YouTube, estou mais uma vez aqui para mostrar este mapa. Neste mapa eu recebi alguns dados já da turma do Terraplana, então eu fiz um outro, só que aqui com os dados já supostamente corretos. Então, como a distância do Polo Norte até a linha do Equador é a mesma do globo, ou seja, 12.750 km, eu fiz uma regra de 3, então disse que eu medi aqui 21.7 cm, então 21.7 cm corresponde a 12.750 km. Na regra de 3 eu cheguei à conclusão que o raio da Terraplana é de 23.502. Alguém já tinha me dito que era de 22, então estamos bem próximos disso. Então fica melhor trabalhar agora. Mas o que me chamou a atenção é que eu assisti um vídeo que o título era Terraplana, álcool da distância do Sol. E o rapaz lá começa falando dessa figura aqui, dos triângulos, tudo certinho. e ele calculou uma distância de Macapá até Malabo, Macapá até Malabo, aqui na Guiné Equatorial. E nos cálculos dele, pelo globo, a medida que ele tirou foi pelo globo, não foi por aqui, deu de 6.886 quilômetros, 6.886 quilômetros. Então ele fez isso, 6.886 quilômetros aqui, como isso foi feito num equinócio, feito num equinócio onde o Sol estava pino, o Sol estava pino. Então alguém aqui mediu 60 graus, aqui mediu 60 graus. Como é um triângulo que parece, me desculpe aí, equilátero ou isóscelo, equilátero. Então todos os ângulos são iguais. Aí ele fez as continhas dele e bateu que esse cateto oposto deu 5.956 quilômetros à altura do Sol. Até aí tudo bem, mas quando a gente vem para cá, foi medir a distância, vocês observam, esta régua está com 21.7 centímetros. Ou seja, da linha do aquador até o Polo Norte, é o mesmo raio do globo, 12.750 quilômetros. Olha, então de Macapá a Malabo, eu não sei se coloco em linha reta ou se faço a curva. Eu vou botar a curva. Então é o mesmo tamanho. O mesmo tamanho, a distância que tem de Macapá para Malabo, é a mesma distância que tem do Polo Norte para a linha do Equador, fosse 12.700 quilômetros. Então por esse mapa, alguém deveria fazer, querer medir a altura do Sol, baseado nesse mapa e não no mapa do globo. Pelas contas que eu fiz, vejam aqui os senhores. Como de Macapá a Malabo, no mapa da terra plana, deu 12.000 quilômetros, eu dividi 12.000 quilômetros por 2, que deu 6.375 quilômetros, formou o cateto adjacente. Eu já tenho o ângulo de 60 graus, então o cosseno de 60 é 0.5, a tangente é 1.73. Então eu fiz pela tangente. Calculei aqui, o que eu quero na verdade é a altura do Sol, que é o cateto oposto, então eu fiz. A tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Fazendo as continhas aqui, você já sabe como é. Então o cateto oposto fica a tangente de 60, que é 1.73 vezes a metade de 12, que é, eu só quero esse pedacinho aqui, então ficou 6.375. Fazendo as continhas deu, e essa altura, a altura do Sol na terra plana, se for medir por esse mapa, dá 11.156 quilômetros. Isso também pelo Teorema de Pitágoras, dá o mesmo resultado. Então, minha gente, fica difícil a gente fazer alguma experiência por esse mapa. Tudo está alongado, tudo está... Você vê que no globo, se você sai de Macapá para Malabo, você vai em linha reta. Aqui, se eu sair em linha reta, se eu sair em linha reta de Macapá, eu chego aqui nesse ponto da África, e não aqui. É complicado. Só para terminar também, eu assisti um vídeo interessante, pelo pôr do Sol. Então, tem um problema assim, em demonstrar como que o Sol se põe na terra plana. Então, eu estou no próximo vídeo, acho que vou fazer alguma coisa. Mas, assistindo o vídeo do pôr do Sol, nasceu o pôr do Sol em Canudos, na Bahia. Um vídeo interessante do Ribeão. E, aquilo que eu disse, ele demonstra claramente naquele pôr do Sol, que o Sol, ele não some em perspectiva, ponto de fuga. Eu não sei como é que a pessoa vê um vídeo daquele, e ainda mantém esse argumento de que o Sol se põe, porque desapareceu no horizonte, através de perspectiva ou ponto de fuga. Eu queria mostrar aqui o seguinte, olha. O Sol, que ele mostrou lá no vídeo, ele desaparecia no horizonte assim, olha. o Sol, todinho por completo. Era um Sol esférico completo. Não era meio Sol. Nunca veio o Sol se pôr meio Sol, uma lanterna. O Sol se põe por completo, e nasce por completo do mesmo tamanho. Se eu fosse terraplanista, eu ia dizer que o Gideão era um traidor, porque ele está entregando o ouro, o bandido. Eu ia dizer, rapaz, você parece que não é um dos nossos. Porque o Sol se põe assim. Eu quero mostrar um vídeo daquele. Sol se pondo grande. A Lua nascendo já grande, daquele tamanho, do tamanho que ela é. Então, sinceramente, a gente tem que... Se eu fosse os terraplanistas, eu construía uma maquete dessa e me reunia com as pessoas, com os outros colegas, e ia tentando ver a questão dessas escalas. Ah, mas está errado. Por que é que eu tenho que fazer uma experiência do Sol, distância, me baseando em dados do globo? Não, eu tenho que me basear em dados da terra plana, como vocês viram aqui. Então, meus amigos, até o próximo vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado desse. Tchau. 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 Tchau.